Chega agora do quadro, entrevista com o especialista. Doutor? André. O senhor é? Sou o André. Mas a sua profissão é André? Sou químico perfumista. O senhor cheira muito? O dia inteiro, às vezes eu fico parado assim na frente das lojas, assim, cheirando, assim, o pessoal fica, esse cara tá cheirando, ele é maluco. Mas permitem nos shoppings que as pessoas cheirem à vontade? Quais são suas maiores aspirações, doutorzão? Eu sou geminiano, então signo de ar também. O que tem a ver o que é geminiano com essa coisa? Minhas aspirações, né? Porque eu acho que são muitas aspirações. Geminiano nunca tá no mesmo lugar, sempre tá do ar. Se cheirou não foi perfume, foi mais, ela tá coisinhando, não foi não? O senhor é bom mesmo? Adivinha o cheiro? Adivinha onde tava esse dedo? Sacanagem. O senhor é capaz de distinguir elementos diferentes só com o olfato? Então eu expire fundo e me diga o que almocei hoje sem lacrimejar. Só capim. Você me chamou de vaca, não? A gente é o que a gente come, então a gente também cheira o que a gente come, então... Eu tô com a pele jovem? Tem, tem a pele bonita. Eu como Rafa Witts. E de repente, né? Não é do Cacete Planeta? Caralho, tem mó cicatrizona, é tubarão ou não? Eu que fui. Doutor, você tá fumando muita maconha, a gente sai pra trabalhar. Na perfumaria se fala muito de óleos essenciais, mas os dois óleos não são essenciais? Totalmente. Você cria perfumes? Crio perfumes. Algum desses famosos você criou? Não, assim... Ah, meu amor! Você é pra chegar lá. É porque, assim, tem... Sabe quanto tempo já como perfumista? Ah, 14 anos. E não criou? Um perfume famoso? Um do mercado? Mas existe, assim, produto de limpeza, cosmético, loja... Você já criou algum que a galera conhece? Hum... 14 anos, hein, doutor? Não criou nenhum. Não crio nada, eu sou só hospedeiro, as ideias já estão no ar. Ah, Platão, um das ideias. Por aí. Se a sua frase é pronta, você tá achando que tirou uma onda, mas não tirou não, doutor. Sei que não. Não chego, não tiro onda nenhuma. E se a comidinha caseira da nossa mãe estira sempre bem, por que não existe perfume de bife com ovo e batata frita? E a palavra fragrância não lhe parece um pobrema? E o bapho é o perfume da fome, comente. Com certeza. Você tá com certeza. Se eu esfregar um cigarro em mim, seria um perfume? Cheiro verde, mofo ou droga? Cheiro verde. Ah, você vai repetir agora a pergunta? Ah, pensei que era a pergunta. Escolhendo os três, não? Dos três era... Ih, doutor, já foi ali. Por que um cheiro azedo deixa um gosto amargo? Deixaria azedo, não? Eu gosto desse sorriso. Gostou? Tá apaixonado? Claro que não, né? Ô, doutor, eu pego... Meu marido tem 24 anos. Doutor, o senhor é velho. Pra caralho. Aquela que começa, eu falo que nem o neto. Qual o seu perfume, doutor? Que eu senti daqui, é cocô chanel? Esse sorriso você tá achando que é maneiro, não? Isso aí me dá um medo da porra. Cara de paisagem. Eu quero ver você feliz. Qual a relação entre a cara de bunda e o cheiro de cu, de certes? Um cu doce merece um perfume mais amadeirado? Leite de rosas e leite de rolas. Explica a diferença enquanto me processa. Passar um perfuminho pode substituir o bom e velho a lavar o pau na pia? Comente. Não, com certeza não. Fica pior ainda o cheiro de tudo. Já passou perfume no... No? Já passou perfume no... Quer fazer assim? Não, assim. Vai sair tutum e pum. Só na cabeçola. Pá! Tem filhos? Tem. Uma menina linda e um menino lindo. Acho que se falar menina linda, menino mais feio. Sabe que cheiro é esse? Chana número 5. Sacanagem. Namorado novo com perfume de ex. Quando a indústria de perfumes vai criar um sistema de cadastro que evite esses erros? O senhor também acha que para passar a lavanda se necessita um pouco a de grácia? Adoro esse sorriso, hein? Para você, tipo assim, é... Rodrigo Faro. É Deus, né? Minha prima Maria ama perfume. Tá certo chamá-la de perfumaria? E esse de perfume de baleia que é caríssimo? Você não seria uma baleia, né? Você seria mais para a sereia, né? Assim, é uma coisa mais bonita, hein? Uma baleia dá um tiro e outra baleia. Como é que fica essa frase? Caramba. Baleia, baleia, baleia. Ótimo. Gostou dessa? Gostei. É uma minha. Eu peguei na quinta sereia e falei que, pô, tem uma apropriada para ele. Eu estou com uma apropriada. Vamos animar. Cante comigo. Quando você passa, eu sinto o seu. Eu sinto o seu. E... Perfume. Não, tem uma música correta, senhor. Não é para inventar a canção. Vamos fazer uma coisa aqui, nós. Você pode levantar um minuto? Eu queria que você fizesse o seguinte, ó. Um bordãozão teu para cá, para a gente tentar lançar para a Globo um programa seu de TV. Eu sinto o cheiro, mas eu não falo quem fala aí. Eu sinto o cheiro, mas eu não sei quem foi. Isso. Agora... Oh, nariz. Oh, nariz. Oh, nariz. Oh, nariz. Coisa fedorenta. Dança um pouquinho. Vamos dançar. Eu sou o senhor perfumista. Sou o meu amigo perfumista. Sou o teu amigo perfumista. Dançando alegremente. Dançando com o meu amigo perfumista. Tá cada vez mais empolgado. Só você. Uh. Não, é meu amigo perfumista. Eu só sinto o cheiro das coisas. Porque eu sou um cara com o nariz elevado. Sou o teu amigo perfumista. Sou o teu amigo perfumista. Sinto o que não me cheira bem. Pego o cheiro no ar. Não consigo bem rimar. Porque eu não sou cantor. Foi péssimo. É, mas pra dançar. Eu sou o teu amigo... Eu quero que as pessoas tenham imagem de você assim. Eu sou o André, o perfumista. Eu gosto de você ponhar na minha lista. Em 14 anos nunca criei nada. Por isso tenho cheiro de coisa coalhada. Eu sou o André, o perfumista. Sou o André, o perfumista. Amo você, no meu coração. Fala pra geral o que foi ataque de tubarão. Tum, tum. André perfumista. Tum, tum, tum. Meu André é perfumista. Eu sou o André perfumista. Eu pego o cheiro no ar. Eu tenho um cheiro bom. Porque foi o que eu criei. O André é muito bom, ele não peca. Vai dançando reluzente na careca. André é perfumista. Ele é muito bom. Gosta de cheiro e a cabeça é de rolão. André é perfumista. André é perfumista. André é perfumista. E André é perfumista. O André é muito bom. Ele é fascinante. Pega essa cabeça, passa aquele desodorante. Eu sou o André perfumista. Eu sou o André perfumista. André é perfumista. Eu sou o André é perfumista. Também sou a cantora. Eu sou apenas uma atriz. E fiquem fascinada com a sua cicatriz. Eu sou o André é perfumista. André é perfumista. André é perfumista. É André é perfumista. Não quero nem brigar. Não quero mais muteta. Esse sorriso é meu termino. Que é do cacete planeta. Eu sou o André é perfumista. A última pergunta, doutor. Contra ou fatos? Não há argumentos? Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada.